Partiu Band News FM, com André Coutinho. Toda sexta-feira é dia de conversar com André Coutinho, que já já vai contar exatamente onde ele está. Ah não, já já não, não tem jeito. Quando a gente vê uma imagem como essa, a gente já quer saber de cara onde você está, Coutinho. Não, parece que ele está em outro país. Pois é, parece. Está ou não? Bom dia. Tudo bem, Sheila? Bom dia a você e a Carla a todos. Não, não estou em outro país. Eu estou em Gramado, no Rio Grande do Sul. Para muitos, outro país. Porque é uma bolha dentro do nosso Brasil que recebe mais de 8 milhões de turistas por ano. Gramado. Eu estou dentro do Snowland, que é uma das principais atrações aqui de Gramado. Para quem não está acompanhando com imagens a Band News FM, nos nossos canais digitais, no nosso canal do YouTube, está perdendo essa cena. Porque eu estou aqui dentro da montanha, do Snowland, com muita neve, muito gelo e temperatura de 5 graus negativos, sensação térmica de menos 8. É por isso que eu estou com esse casaco emprestado aqui da equipe do parque, porque realmente é uma sensação de frio, de menos 8 graus. Então, muito frio. Ali atrás tem um pessoal... Agora parou, né? Não, está ali praticando esqui e snowboard. Tem um pessoal descendo de esquibunda também. Essa é a parte, o ponto alto da visita aqui a Gramado. Estou fazendo uma série especial de gravações aqui no sul do país, na Serra Gaúcha, que sofreu demais com a tragédia causada pelas chuvas. Estou acompanhando também o Natal Luz de Gramado, que já começou no último dia 24, vai até o dia 19 de janeiro. Invertemos tudo? Então podemos falar do Natal Luz primeiro, Sheila Carla? Ah, vamos nessa. Você que manda, né? Porque a imagem é tão legal, né? Assim que abriu a câmera, falei, gente, onde ele está? Então, já vamos direto para Natal Luz. Então, vamos embora. Então, vamos embora. A gente acompanhou, anteontem, o grande desfile de Natal. A gente tem algumas imagens para mostrar aqui, para quem está nos acompanhando na live, nos canais digitais da Band News FM, que é um dos ápices da festa do Natal Luz aqui em Gramado. É um desfile que dura mais ou menos 50, 55 minutos. Neste ano, voltou para a rua principal, para daqui de Gramado, ali a Rua das Hortências, Avenida das Hortências. Não acontecia isso, havia mais de 10 anos, justamente para ficar mais aconchegante, mais próximo do público e também dos locais. O grande desfile de Natal é uma das atrações que, se você quiser ficar sentado, ela é paga. E ontem, nós acompanhamos também o Nativitatem, que acontece em um lago um pouquinho mais afastado do centro. São duas atrações gigantescas, assim. É um negócio, eu nunca tinha vindo para cá, para o Natal Luz, mas é um negócio muito bonito, muito emocionante. Para quem gosta de Natal, é imperdível. Para quem não gosta, também vai curtir. O Natal Luz, como eu disse, vai até o dia 19 de janeiro. E eles estão esperando, infelizmente, esse ano, fechar o ano com uma queda de mais de 30% em relação ao movimento do turismo do ano passado. Justamente porque Gramado ficou isolada, mas eu reitero, desde o dia 21 de outubro, a Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, voltou a funcionar. Os voos estão com tudo. Os preços, atenção, estão mais baixos do que o normal. Então, se você gosta de Natal, se você gosta das atrações aqui de Gramado, corra, porque vai fazer um bom negócio, pelo menos com relação à passagem aérea. Aliás, é importante, né? Você falou isso de passagem, né, Coutinho? Sobre quando a gente fala do turismo no Rio Grande do Sul, a gente está falando de algo fundamental para ajudar a região da Serra Gaúcha ainda a se recuperar da tragédia observada no começo do ano, entre abril e maio, provocada pelas chuvas. E lembrando a Bande Apoio, o Movimento Supera Turismo, o Rio Grande do Sul. Então, é super importante que a gente traga mesmo esse estímulo para que as pessoas conheçam, viajem, para que o turismo volte a bombar mesmo. Nessa região, por exemplo, de Gramado, eu achei uma delícia. Eu não conheço Natal em Gramado, conheço Natal e Gramado, mas não o Natal em Gramado. Eu fui numa época de Páscoa e mesmo assim, na época da Páscoa, é lindo também. É toda uma decoração específica de Páscoa, evidentemente. Mas é muito bonito. Agora, o Natal, dizem que é espetacular, né? É, o ponto alto. Eles falam que é a alta da alta temporada, porque realmente bomba a cidade. Vem muita gente para cá. A gente está num comecinho de feriado, então já deu para sentir. Eu estou aqui desde a sexta-feira passada. Vim participar do Festures, que é o principal evento de turismo do Rio Grande do Sul. E aproveitei para emendar e para dar uma força. Afinal, como você bem disse, a Bande Apoio, o Movimento Supera Turismo Rio Grande do Sul. E você que está nos ouvindo, se você fala, como eu posso ajudar? Naquela época da tragédia, você e o nosso ouvinte ajudou bastante enviando mantimentos, enviando comida, agasalhos e ajudando até de forma, com dinheiro mesmo, o povo do Rio Grande do Sul. A partir de agora, como é que você pode ajudar? De repente, reservando as suas férias, seu final de semana, o seu feriado, para visitar aqui a Serra Gaúcha. O Natal Luz vai até o dia 19 de janeiro, mas como muito bem disse a Sheila, há muitas atrações para o ano inteiro. Gramado é um fenômeno dentro do Brasil. Olha, está escrito aqui, dica de Natal. Ou não, aborda uma hamburgueria de São Paulo que lançou um rodízio. Mas não é rodízio de hambúrguer, não é rodízio de comida japonesa, nem de pizza, coutinho. É o primeiro rodízio de panetone do mundo? Então, eu vou ler duas avaliações, antes de mais nada. Primeira avaliação, a coisa mais horrorosa que eu vi na minha vida, um nojo. Essa é uma avaliação. A segunda avaliação, meu Deus do céu, como eu comi, é maravilhoso, adoro panetone, chocotone, misturei com tudo. Duas avaliações antagônicas, uma pessoa que adorou e que se empanturrou, e outra que não curtiu muito, digamos assim. Essa hamburgueria, ela é famosa por criar algumas coisas estranhas. E ela criou agora o rodízio de panetone. Então, são panetones, chocotones à vontade. De acordo com essa hamburgueria, são 14 opções de sorvete, coberturas de chocolate, brigadeiro, de ninho, leite em pó, ovo maltine. Eles disseram que dá pra fazer, com os panetones e chocotones, mais de mil combinações diferentes. Você come à vontade por R$ 49,90. Panetones, chocotones, doces, guloseimas, por R$ 49,90 à vontade, todos os dias, das seis da tarde às onze e meia da noite. É o templo com o templo do hambúrguer, que fica na zona leste de São Paulo, na Avenida Águia de Aia, bem pertinho da Nelquímica Arena, do estádio do Corinthians, de tanta gente. Só digo uma coisa, eu iria, tá? Iria? Eu não. Eu não curto panetone? Não? Ah, então nem fala comigo, sei lá. Eu amo e não consigo parar de comer, então o rodízio é perfeito. Coutinho, beijo pra você. Valeu, agora eu vou gravar aqui. Em Gramado, em breve, conto tudo no Partiu Bandios. Tchau, tchau. Boa. Se ele não falou, né, se ele vai ou não no rodízio de panetone. É, então. Beijo, Coutinho. Um beijo. Agora, será que ela vai? Ele fez que não. Vai, sei lá. Se ela não aprende. Vamos lá. Ei,形a. A próxima.